Olá a todos, meu nome é Lincoln Queiroz e eu gostaria de fazer um convite a todos vocês para que possam estar com a gente no nosso mais novo curso aqui no BOC, o Estética HD. O Estética HD começou de um projeto que na verdade foi demandado por alguns colegas dentistas da minha cidade, eu sou de Brasília, que gostariam que exercem a prática reabilitadora há muito tempo, mas que gostariam de ter contato com as novas tecnologias e com as novas formas de tratamento. E não só isso, que gostariam também de entender como funciona a integração entre essas novas técnicas. Dentro dessas novas técnicas a gente tem a odontologia digital, a gente tem a aplicação da fotografia, que na verdade não é tão nova assim, mas que é um potencial instrumento de diagnóstico nos nossos tratamentos reabilitadores. Nós temos as restaurações diretas aplicadas nos seus conceitos mais modernos dentro da simplificação da técnica de resina compostas anteriores e posteriores. E nós temos a parte de restaurações minimamente invasivas, que vão muito além da questão dos dentes anteriores, mas sim como um tratamento reabilitador de alta conservação da estrutura dentária. Então eu gostaria, seria um prazer de ter todos vocês aqui no nosso curso e maiores informações vocês vão encontrar no site do BOC. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto